Amigos, hoje trago-vos um artigo que não é novidade, eu penso que ele já está no mercado há mais de um ano, mas Portugal e os portugueses estavam, ansiavam há muito tempo para que fosse implementada aqui uma alteração neste equipamento para que nos servisse de melhor forma. E aqui está ele, é um teclado, é o Logitech MX Keys, é um teclado que finalmente recebeu o layout português. Amigos, antes de continuarmos, o meu nome é Tiago Araújo e se ainda não fizeste, não te esqueças de subscrever o canal. Se quiseres apoiar aqui, também podes aderir a um sistema tipo Patreon, em que tu pagas-me um café por mês, mas estás a dar aqui uma grande ajuda ao canal e tens acesso a conteúdo exclusivo. Pois é, este MX Keys não é novidade nenhuma, é um teclado que já está no mercado há bastante tempo, mas muita gente em Portugal estava reticente ou melhor, não queria comprar porque o layout dele não tem QWERTY português. Ou seja, teclas como a acentuação, o C de cedilha, o famoso C de cedilha, não estavam incluídas no teclado e apesar de nós podermos configurar o teclado para usar essas teclas ou até colar ali uns autocolantes para simular as teclas portuguesas ou as teclas exclusivas quase do teclado QWERTY português, para um teclado desta qualidade, com este preço, não era algo que ficasse bonito. Mas após muita pressão, muitos pedidos da parte dos portugueses, a Logitech finalmente olhou para o nosso país e lançou aqui este modelo como teclado QWERTY português. Vou tentar fazer aqui um vídeo rápido porque afinal trata-se apenas de um teclado, portanto a nível de unboxing nós temos a experiência logo premium deste teclado. A caixa está muito bem conseguida, nós tirando aqui a caixa ou a caixa superior, chamemos-lhe assim, temos acesso a esta caixa toda preta aqui com o MX aqui a sobressair, super bonito, super fashion, super premium e depois aqui dentro desta caixa temos logo de seguida aqui umas instruções e umas particularidades deste teclado. Depois abrindo o teclado, mais uma vez, feeling premium, em vez de trazer aqui um simples plástico, está embrulhado aqui neste papel avaludado, depois temos também a caixinha com os acessórios onde temos aqui o receptor Nano e atenção, este teclado permite configurar e emparelhar com um computador ou com outro tipo de equipamentos, quer através aqui do receptor Nano Unifying ou através de Bluetooth. Continuando, depois temos claro aqui a série de manuais e temos também um cabo USB Type-C que permite o carregamento aqui também do teclado porque ele vem com bateria, ou seja, não é um teclado a pilhas que nós vamos ter que substituir as pilhas ao fim de determinado tempo, é um teclado que já vem com uma bateria incorporada. E olhando aqui para o teclado, é espetacular o feeling premium dele, é bastante pesado, penso que é por causa da bateria que está incluída e depois temos aqui o teclado retroiluminado, que não é só retroiluminado, mas tem um sensor de proximidade e um sensor de luminosidade, o que quer dizer que a luminosidade aqui do teclado, a intensidade do brilho da retroiluminação vai ser adaptável consoante o ambiente onde ele está e para além disso, ela desativa-se automaticamente após cerca de 5 segundos e quando nós aproximarmos a nossa mão para teclar, a luz automaticamente acende e permite aqui ter uma retroiluminação adaptável ao contrário de teclados retroiluminados que não têm este sensor e que nós temos que carregar numa tecla para ativar aqui a retroiluminação e acabámos por pressionar uma tecla que é inconveniente. É claro que isto é um teclado premium, é um teclado bastante caro e estas particularidades que ele tem podem ou não ser importantes para vocês. Aquilo que o distingue dos outros teclados convencionais é este fator de retroiluminação, as teclas que são bastante sensíveis e bastante silenciosas, muito confortável aqui a escrever. Depois dá para emparelhar até 3 dispositivos, ou seja, podemos ter aqui o teclado configurado no nosso portátil, no nosso computador fixo e até por exemplo num tablet ou numa box Android e depois facilmente através aqui das teclas selecionáveis podemos alterar entre os vários equipamentos sem estar ali a desligar e ligar cabos ou adaptadores ou o que quer que seja. Para além dessa particularidade tem aqui o software que acompanha este teclado que também está muito bem conseguido. Nós podemos personalizar e customizar várias teclas que temos aqui na parte superior. Elas já vêm pré-definidas como por exemplo aumentar e diminuir o volume, a tecla de play, de avançar, retrocesso, acesso à calculadora, print screen, etc. Mas depois nós se quisermos podemos alterar as funcionalidades destas teclas para abrir uma aplicação à nossa escolha, para efetuar uma ação que nós queremos, etc. E aqui já se começa a ver aquilo que pode diferenciar este teclado dos outros. Outra coisa porreira que a Logitech tem é que eles utilizam este receptor Nano Unifying. Este receptor faz com que se vocês tiverem por exemplo um rato que utilize a mesma tecnologia, vocês através de um simples receptor podem ter o teclado, o rato associados ao vosso computador. Ou seja, acabam por ocupar apenas uma porta USB, dispensam outras portas, ligar outros cabos ou ter uma coisa por Bluetooth e outra por receptor Unifying que tem um tempo de resposta mais rápido do que o Bluetooth. E tem aqui a simbiose perfeita entre estes dois equipamentos da Logitech. O companheiro perfeito aqui deste Logitech MX15 é claro, e como venho indicado na própria caixa, aqui o MX Master 3. Um rato super conhecido também, de várias funcionalidades, também permite três equipamentos emparelhados. Também tem a possibilidade de emparelhar um equipamento, seja através do receptor Nano Unifying ou através do Bluetooth e faz aqui um complemento perfeito, não só a nível de aspecto, mas também esta simbiose entre os equipamentos da Logitech, que utilizando aqui, mais uma vez, o software da Logitech, permite ter aqui uma funcionalidade muito prática que é vocês terem o teclado e o rato sincronizados entre vários equipamentos. Imaginem, mais uma vez, um computador fixo e um portátil. E vocês, utilizando aqui o sistema Flow, conseguem, com o movimento do rato, movimentarem-se do vosso portátil para o vosso computador. E parece que eles estão ligados ao mesmo ecrã, ou melhor, parece que eles são o mesmo sistema. E vocês conseguem mover o rato e o teclado que está associado ao rato, ele detecta em que equipamento é que o rato está localizado e ativa o teclado também, ou muda aqui o emparelhamento do teclado automaticamente para esse equipamento. Para quem tem esta necessidade para estar a trabalhar em vários equipamentos ao mesmo tempo, apenas com um teclado, apenas com um rato, consegue utilizá-los de forma bastante simples e, para além disso, permite, por exemplo, fazer copy-paste ou até transferir fecheiros entre os equipamentos. Atenção, claro, os equipamentos têm que estar na mesma rede. Já agora vou deixar a minha experiência. Eu tinha comprado este teclado na pré-reserva da PC Diga. Era supostamente um exclusivo desta loja, mas a verdade é que depois houve sucessivos atrasos, primeiro por uma semana, depois por um mês, e ele acabou por estar disponível na Amazon. E eu adquiri-o na Amazon, ainda antes de ele ser vendido, de facto, com stock na loja da PC Diga. É uma pena que a PC Diga, tendo aqui um exclusivo nacional, com um equipamento focado para o mercado nacional, ter perdido o comboio, entre aspas, para a Amazon, mais uma vez também demonstra aqui o poder económico que a Amazon tem. No entanto, eu vou deixar o link na descrição para ambas as lojas. De resto, amigos, espero que tenham gostado. Gostava muito que vocês deixassem aí a vossa opinião nos comentários. Se acham o preço deste teclado abusado, se está ajustado e ajustado à qualidade e as funcionalidades dele. Qual é, já agora, o teclado e o tipo de teclado que vocês utilizam. Como sempre, quem ainda não fez, não se esqueceu de subscrever o canal. Siga-me também nas redes sociais. Vejam aqui estes vídeos. Pode ser que tenha aqui o vídeo que seja de vosso interesse. E, de resto, eu espero que esteja tudo muito bem com vocês. Fiquem bem e vemos-nos numa próxima.